Deixa eu conversar com o Duy Borges, que vai trazer pra gente os destaques do Portal T5. Ela disse que lá é um pouco mais frio. É porque Duy manda no ar-condicionado ir lá, né Duyzinha? Boa tarde. Duy, boa tarde. O frio tá grande? Tá grande. Aqui no estudo 3, ó, ele tá babado o negócio. É, o negócio que aqui eu fico mandando no ar-condicionado. Ah, desliga, liga, não, faz uma pouquinho mais e você tem o controle. Mas é porque aquela coisa lá fora tá um calor daqueles e o João Pessoa sendo João Pessoa. Literalmente. Ó, Duy, você vai falar sobre algo muito legal e importante porque a gente tá falando de campanha, muito campanha de vacinação contra a Covid-19 já há bastante tempo, mas outras campanhas não param. E aí é preciso a gente tá atento contra a vacinação animal, contra a raiva animal, né? Exatamente. Amanhã vai ser o dia D dessa vacinação contra a raiva animal. Serão 163 pontos espalhados por toda a cidade aqui de João Pessoa, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E esse ano, a campanha tem como meta imunizar 80 mil animais entre cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. Lembrando que o cão, o gato e o morcego são os principais transmissores da raiva em áreas urbanas e pode, sim, ser transmitida para os seres humanos. Lá no Portal T5 tem todos os detalhes sobre essa vacinação e esse dia D. Então lembra, tem o dia todo aí, é sábado, dá sim, para você levar seu pet para se vacinar, tá? E hoje é o dia do Nordestino, com você, tá naquele ritmo mesmo, né? E o Portal T5 também, viu? A gente fez uma matéria especial com o significado de algumas gírias de cada estado. Você falando aí com o Rafael, né, a respeito do bar e tal, aqui a gente também tem nossas gírias, né? Existe uma diversidade de expressões para cada um dos nove estados aqui da nossa região. Tem alguns que a gente até conhece aqui na Paraíba, né, identifica de outros estados, mas tem outros que não dá nem para adivinhar. E lá no Portal T5 tem alguns que você pode conferir, tá? Cada estado tem a sua linguagem, mas todo mundo se mistura e é feliz sendo nordestino. Oxi, e aquela coisa, Fernandinha, você tem alguma expressão que você sempre fala, que o pessoal de fora fala, ah, é nordestino. Coisar é um espanhol, não, eu tô meio coisada hoje. Coisar é um negócio do coisa, né? Não, pega aquela coisa, então coisa virou qualquer coisa, né? Então a gente mexe o coisa, porque o oxi e o oxente é muito nosso. É nosso. E eles já entenderam o que a gente usa, oxi, quando é uma expressão, uma surpresa, né? Mas o coisa, o coisar, tô tão coisada hoje, pode se encaixar. Pode se encaixar. E tem outra expressão que eu falo muito também, não tinha reparado, que é o que conversa, conversa. E o pessoal de fora fala, ó, você fala isso, eu dizia, não falo não. Que conversa. Mas é, gente, é nosso sotaque, é lindo mesmo. Nosso jeitinho, né? E a gente tem que ter orgulho mesmo de ser nordestino. Beijo pra você, bom fim de semana. Beijo, bom fim de semana também. Portal T5, a informação no seu tempo. Tchau, doizinho.